A CIDADE NO BRASIL É uma combinação da minha presença, da relação com o público, da criação de um espaço social, vamos dizer assim. É um pouco uma meditação, sobretudo sobre o papel da arte na sociedade e a sociedade. E como se dá essa relação arte-sociedade e sociedade-sociedade. E o que tem me interessado agora cada vez mais é desierarquizar o artista, ou seja, eu não estou em outra posição em relação ao público. E a desespetacularização da performance, ou seja, eu quero fazer uma performance que ela não quebre o real. Então, eu estou ali em pé, sozinho, vestido de preto, no espaço vazio com os objetos. E chega alguém, eu começo a bater um papo. De fato, é uma performance bem aberta. Porque eu quero dar o poder totalmente para o público. Eu não quero propor uma experiência que o público vai passar. Não, eu quero que o público proponha para si mesmo, dentro daquele contexto, essa experiência. Mas isso no processo, de fato, é muito difícil. Porque o público já entra num espaço de arte achando que o artista está no pedestal. Então, eu tento quebrar um pouco essa relação com um diálogo bem cotidiano. Começo a conversar com o público. E a partir daí, eu vou fazendo pequenas propostas, mas abrindo espaço com essas propostas para que a pessoa tome as rédeas da ação. Tudo bem? Que nada, só você? Demis. Prazer, Demis. Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Maurício. Quer dizer, eu sou o Maurício. Tatiana. Como você está? Tudo bem, como você está? Tudo bem, obrigado. O trabalho chama o vínculo. O vínculo? Você pode fazer o que você quiser aqui. O espaço é seu. Ah, obrigado. Eu também sou seu. Você pode fazer o que você quiser comigo. O meu corpo. O corpo de vocês. As paredes que são modulares. Os objetos, os espaços, os móveis. Tá? Tem comida. Os castanhos. Quer um café? Pra começar. Eu aceito um café. Não tem açúcar, tudo bem, Demis? Pode ser, sim. Vou pegar um copo e já venho. Então, quanto tempo você está fazendo isso? Todo mundo está fazendo isso. É um espaço aberto. Tudo que vocês estão vendo aqui foram as pessoas que fizeram. Isso tudo foi construído então pelo público? Sim. Você também pintou ou não? Não. Não? Não. Nada. E sua roupa também? Entendi. Sim, acho que quem vem aqui. Mas, você sabe, é um espaço libertário, então isso acontece. Levaram a sério quando você falou o que você quiserem. Levaram, mas é pra levar, né? É, é pra fazer. Se não, eu não falaria. A maioria das pessoas quando chega aqui e vê o estado dessa sala e eu falo que pode fazer o que quiser e tal, tem uma reação um pouco destrutiva. Não quer destruir a parede, quebra o copo, joga a shaker na parede, tem um sistema bastante. Ou pichar, pintar. Tem mais um estramazamento, será? É, pois é. Mas é interessante porque aqui dentro isso não deixa de ser um ato de rebelião, né? Mas é talvez o interior dela, né? Ela tá botando pra fora aquela vontade que ela sempre teve em algumas das coisas. Mas aí, com o tempo a gente vai conversando, também as pessoas percebem que, por ser um espaço sem poder centralizado, mas também sem limite, a gente também começa a ser responsável pelas ações aqui dentro. Então, é, as pessoas vão desenvolvendo esse tipo de responsabilidade com um espaço, com o outro, e assim vai evoluindo, né? E no fim, tem gente que gosta só de vir aqui, ficar sentado, conversar comigo, conversar com outro participante. As ações vão ficando mais mínimas, às vezes, mais interessantes. A relação com o público é sempre surpreendente. De repente, você tem pessoas que chegam com uma energia ali que você não sabe muito o que fazer. Quando eu pensei nesse projeto, eu pensei justamente nessa situação bastante peculiar de público que o Sesc Pompeii oferece. Porque ele tem uma abertura ao público, uma frequência enorme, e é bastante diversa, de fato, a formação do público ali. É o lugar ideal pra exercitar esse ser social, né? É um público bem diverso, é um público que talvez não tenha tanta formação em arte, ou tanta informação de arte já. Já chega livre de alguns códigos do universo da arte, né? Então, muito mais livre pra criar esse novo ser ali. Eu tenho esse desejo de que, tanto pra mim quanto pro público, aquilo seja uma continuação da vida. Senão, uma pessoa sai da vida no museu e depois volta pra vida e não resolveu muita coisa. Então, uma pessoa sai da vida no museu e não resolveu muita coisa. Então, para vídeo